Fala galera, depois de algumas horinhas, algumas conexões, finalmente chegamos em Las Vegas, acho que o cenário já diz tudo. Na verdade, antes de mais nada, que agora a gente tá todo youtuber, se não se inscreveu no canal, já se inscreve, dá like nesse vídeo, compartilha com todo mundo. E algumas conexões não, viu? Foram quatro conexões, Fortaleza, São Paulo, São Paulo, Rio, Chão. É chão, viu gente? É chão, mas vale a pena. Simbora, que vai ter surpresinha nessa viagem, hein? Traga, esconde, não é agora que mostra. Mas não dá pra saber ainda não, mas vai ter surpresa, vai ter surpresa. Tá bom, vai ter gente, vai ter. Aluguei um carro e depois a gente segue direto pro apartamento que eu aluguei. Preferi alugar um apartamento que é um pouco mais barato, aluguei pelo Airbnb. Mais tarde eu vou fazer um negócio que eu sempre quis fazer, que era pular de bungee jumping. Eu inclusive coloquei, eu buquei lá dois tickets, vamos ver se ela não vai ter coragem de fazer, porque ela morre de medo de auto. Vou tentar convencer ela pra ir comigo. Gente, é o seguinte, a gente tá aqui com a Amanda. Amanda foi a pessoa responsável por organizar todo o nosso casamento. O engraçado foi porque a gente acordou no sábado e eu falei, amor, vamos casar? Aí eu fui procurando na internet, achei o Instagram dela por acaso. Entrei em contato com ela e falei, Amanda, tu tem uma missão assim, muito difícil, organizar um casamento em 20 dias. E aí ela organizou tudo, mandou o itinerário. É um prazer em receber esse casal lindo aqui, vai ficar perfeito esse casamento. É bom demais, viu? Aluguei um Volvo desse aqui baratinho. Paguei R$170,00 o dia. A gente vai ficar aqui 10 dias. Isso é uma coisa que eu recomendo muito. Se vier pra cá, tanto pra Las Vegas como pra Los Angeles, é muito bom você alugar um carro. Porque primeiro que o preço é muito bom, é barato de alugar. Não tem muita burocracia, só vai pegar o seu cartão de crédito e a sua carteira de motorista. E pra sua locomover é muito mais fácil, porque transporte público aqui não é muito bom não. Principalmente em Los Angeles. Esse apartamento aqui, o aluguel ficou em R$110,00 o dia. Nossa, feita uma história. Vou apresentar pra vocês aqui o nosso apartamento. Ó, deixa eu apresentar. Aqui tem uma sala. Uma salinha aqui. Tem um quarto. Um carpete, tem uma TVzinha aqui. É bom, hein? Aí tem uma cozinha. Cozinha tem tudo aqui. Tem um outro quarto aqui. Uma vista lá fora. Depois que eu não conseguir abrir, eu mostro melhor pra vocês. Eu não tô sentindo tanto medo ainda não. Eu não tô brincando, eu tô tremendo de medo. Tô fingindo o costume. Cara, vocês não têm ideia de como eu tinha vontade de fazer isso. Eu já pulei de paraquedas duas vezes. Pulei uma vez em Los Angeles e pulei uma vez em Dubai. Eu tava todo corajosão. Agora passou a coragem. Eu tenho ideia que ela acabou de dizer que isso aqui é porque se meu corpo bater lá no chão, eles vão identificar meu cadáver com isso aqui. Muito bem, pra quem tá doido pra pular, quem tá morrendo de coragem. A gente tá subindo pro andar 108. 252 metros, andar 108. Já tô com o meu cadáver identificado aqui. Oh, meu Deus. Eu tava super animado pra fazer, mas agora que eu subi, que eu encarei a realidade, que eu vi a altura disso aqui, eu tô morrendo de medo. Agora eu tô com medo. De verdade, eu tô com medo. Cara, meu coração tá muito acelerado. Eu não tô querendo mais fazer isso aqui. Ele tava falando que fica pior quando chega perto, que eu disse pra ele que eu tava com medo. Aí ele disse assim, não, não, fica pior quando chega lá. Não, 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 não. A gente voltou rapidinho lá no apartamento, só pra se trocar. Agora, devidamente arrumados. A gente voltou aqui pro hotel Stratosphere, que foi o hotel que eu pulei, fiz o bungee jumping. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que legal, como é que é. Gente, é o seguinte, a gente tá no On Top of the World, que é no topo do mundo, que é um restaurante que fica no Stratosphere. Eu sempre quis vir nesse restaurante, porque ele é engraçado, porque primeiro ele fica bem alto aqui, então você tem uma vista panorâmica da cidade de Las Vegas inteira. E o mais engraçado é que a gente tá rodando. Enquanto a gente tá aqui, tá vendo a cidade inteira, porque não para de se movimentar. E o cardápio daqui tem umas duas particularidades. Eu sou amante de carne, eu não tinha ideia, né, do tamanho do prato que ia ser. Mas eu pedi um porterhouse. Cara, eu tô impressionada com o tamanho. Eu tô impressionada. Eu achei que fosse o prato de todo mundo. Ele tivesse colocado tudo em um prato só. Ele fosse trazer os pratinhos, mas não. Mas o da Ana, o da Ana ela vai experimentar. O da Ana ela pediu um Wagyu, aquele boi japonês de confinamento, um negócio bem chique aí. Isso deve estar gostoso, viu? Olha. Sensacional. Até eu vou querer experimentar. Nossa. Sensacional. Maravilhoso. Essa bolsa está pulada, viu? Então assim, hoje, por hoje é só. A gente vai jantar aqui, curtir um pouco. Porque amanhã tem que acordar cedo. Amanhã tem muita coisa pra fazer, muita programação. Um dia vai ser agitado. A gente vai fazer um tour amanhã. Eu tô até preocupado porque a Amanda que montou o nosso cronograma, ela colocou lá Outlets. Eu tô com medo dessa história de Outlets. Porque essa daqui vai querer comprar a loja inteira. Pior que eu vou mesmo. Vou comprar é tudo. Pessoal, é o seguinte, a gente começou o nosso tour pelos cassinos. Esse daqui é o Bellagio, que é um dos hotéis mais famosos daqui, porque tiveram vários filmes, filmes de Hollywood. Teve aqueles... Uns de homens e um segredo. E a gente começou por aqui porque também mais tarde, como eu falei, vai rolar um passeiozinho de... Às 7h40, a gente tem que estar aqui em conta. Vai rolar um passeio de helicóptero. Aí a gente vem, pega a limusine e ela leva a gente até o helipopter. A gente dá uma volta pela street. É um pedaço ali da Las Vegas Boulevard, que é a principal avenida daqui de Las Vegas. Tem todos os hotéis, é onde rola... Assim... Aqui no lobby do hotel, é como se fosse um shopping mall. Tem loja de luxo, tem todo tipo de loja. Ômega, tem Rolex, tem Chanel lá na frente. Inclusive, aqui é um dos locais mais visitados de Las Vegas, sem contar nesse jardim maravilhoso, que muda a cada um mês a decoração. O que é legal aqui dos cassinos é que a locomoção é muito fácil porque eles são conectados por pontes. Então a gente está aqui no Belládio e a gente vai atravessar uma ponte para mudar de cassino. E eu estou aqui aguardando o show das águas começar. Acontece mais ou menos de meia e meia hora. E eu quero voltar à noite também, porque o cenário deve ser lindo. Ah, e lá tem a roda gigante maior do mundo. É muito engraçado, porque eles criam uma atmosfera meio que de shopping mall, porque você não tem noção que está de noite. Você fica aqui, aí continua consumindo, consumindo, consumindo. Consumindo e jogando, que é o principal. Esse barquinho aqui, para poder andar, você tem que estar hospedado em um hotel ou pagar 150 dólares, né? Então acho que vai ficar para uma próxima vez ou quando a gente for em Beleza mesmo. A gente está agora no Museu Neon, que é um museu aqui em Las Vegas, que ele conta a história de Las Vegas com esses letreiros, que é muito comum a gente ver letreiro aceso, quando a gente vai nessas cassinas e tal. Então eles juntaram letreiros que são antigos. Tem um ali, por exemplo, que é da década de 30. Aí tem letreiro da década de 30 até da década de 90, e cada um deles conta um pouquinho da história. Aí tem letreiro de restaurante, de cassino, de hotel. Tem vários bem legais. Esse daqui foi o que ela me falou, que é o mais antigo daqui do museu. Esse neon, por exemplo, essa placa, é de 1931. Galera, é o seguinte, eu até quis mostrar mais quando eu estava conversando com o guia, mas eles não me deixaram, não me permitiram. Então eu sentei aqui rapidinho para explicar só um pouquinho. Porque quando eu entrei aqui no Museu Neon, eu falei, cara, isso aqui é só isso aqui. Todo mundo falava que era muito legal. Só que o que é legal daqui é quando eles contam as histórias por trás de cada letreiro. Quando ele foi me explicar, por exemplo, a história do Neon mais antigo, que é o Neon da década de 30, esse Neon era de um restaurante, de uma moça que vendia bebida alcoólica. Porque bebida alcoólica era proibida em todos os Estados Unidos. Só foi permitido em 1933. Então, tipo, é super recente. Não podia beber bebida alcoólica aqui. E ela vendia de maneira ilegal. E ela fez muita grana por causa disso. Porque a galera queria beber, não podia. E ela servia. Tem uma das placas que ele estava me explicando, que essa placa é da década de 40, que tem casamento e informação e tem uma seta pra baixo. Aí eu perguntei pra ele, quando é que esse negócio de casar em Vegas começou a ficar tão popular? Porque assim, Vegas é uma cidade que está no meio do deserto. E eles precisavam atrair as pessoas pra cá. E aí o que eles fizeram? Eles legalizaram a aposta. Então, na década de 30, em 31, eles começaram a poder apostar aqui. E logo depois, eles facilitaram a história do divórcio. Porque divorciar nos Estados Unidos é muito burocrático. Leva, tipo, seis meses. Aí se você viesse pra cá, em seis semanas você estava divorciado. E casar também foi facilitado. Então, se você vinha pra cá, era rapidão. Quarenta minutos você vai na igreja, já está casado. E depois você vai no cartório também e registra tudo. Então é super fácil. Finalmente a gente vai... A gente pegou nosso carro e a gente vai até o heliponto pra poder pegar o helicóptero pra fazer nosso passeio. É um passeio bem típico aqui em Las Vegas. Quem vier não pode deixar de fazer. Porque a gente vai ver a cidade com a iluminação toda noturna. Muito legal. Então é uma dica que a gente dá. Na verdade, esse passeio tem duas opções. Tem tanto essa, que é noturna, que é pela Strip, como também tem a opção de você fazer pelo Grand Canyon. Aí ele passa pelo meio do Grand Canyon. É bem legal. Só que como a gente está com a programação, está tudo fechadinho, a gente prefere fazer de noite mesmo. E aí E aí Se inscreva no canal.